Música Sua amiga anda dizendo que encontrou carideira Que de todos que ela conheceu assim ela nunca viu igual Manda flores dar presente e liga dizendo que ama Isso todo homem faz até levar você pra cama Diz que tem casa na braia com uma Lamborghini Uma mansão no interior com uma HB20 Ela se interessou e também quer mudar de vida Esse cara não existe então não fica iludida Tá iludida, tá iludida, tá iludida Esse cara não existe e é caô da sua amiga Tá iludida, tá iludida Esse cara não existe e é caô da sua amiga Sua amiga anda dizendo que encontrou carideira E de todos que ela conheceu assim ela nunca viu igual Manda flores dar presente e liga dizendo que ama Isso todo homem faz até levar você pra cama Diz que tem casa na braia com uma Lamborghini Uma mansão no interior com uma HB20 Ela se interessou e também quer mudar de vida Esse cara não existe e é caô da sua amiga Esse cara não existe e é caô da sua amiga Tá iludida, tá iludida Esse cara não existe e é caô da sua amiga Sua amiga, amiga, amiga